Estamos de volta e vamos até o Rio de Janeiro, onde fica o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O local possui diversas trilhas, cachoeiras e possui mais de 100 espécies de animais ameaçados de extinção. O desafio é conservar esse patrimônio tão importante. Vamos ver. O famoso Dedo de Deus e outras tantas paisagens de tirar o fôlego. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos fica na região serrana do Rio de Janeiro. São mais de 20 mil hectares protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. Um paraíso rodeado de verde e com cachoeiras majestosas. Proteger todo esse patrimônio é um desafio e tanto. Por ser uma área natural envolta de cidades de médio porte, médio a grande porte, isso gera uma grande especulação imobiliária pelas áreas do entorno. E além dos problemas já conhecidos para a gestão de unidades de conservação, como incêndios florestais, caça, extração de palmito, e a pressão para a gestão da visitação em si, em áreas que muitas vezes não têm o controle do ICMB para fazer essa gestão. Considerado o berço da escalada no Brasil, o parque é um dos lugares favoritos para a prática de esportes de montanha. Além disso, são mais de 200 quilômetros de trilhas. Hoje a gente tem como carro-chefe as trilhas da parte baixa, que a gente chama em cada sede, e são muito visitadas. E aí é onde a intensidade é maior em termos de encontro, em termos de pessoas transitando. Mas a gente tem também diversas trilhas hoje ainda não tão utilizadas na parte alta do parque. E por aqui as câmeras do parque registram animais de todos os tipos. O esquilo passeia tranquilo, o furão também é flagrado, e olha a onça parda mostrando toda a sua beleza. Neste outro vídeo, o gato maracajá. Logo à noite chega e com ela novos registros, o coelho silvestre e cachorros do mato. No parque, vivem 130 espécies de animais ameaçados de extinção. Dentre as principais espécies ameaçadas, nós temos, por exemplo, o maior primata das Américas, o muriqui, que é muito visto aqui na região do Complexo do Dedo de Deus, muitos relatos dos escaladores vendo. E a gente tem diversas espécies de aves ameaçadas de extinção, sendo que o parque e a região do entorno é um dos principais destinos para a observação de aves aqui no estado do Rio de Janeiro. E para ajudar nesse trabalho de conservação, um termo celebrado pelo MPF permitiu a doação de veículos e outros itens para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A investigação que deu origem ao acordo identificou o transporte irregular de produtos controlados, que são aqueles considerados perigosos. O fato aconteceu na BR-116, no trecho que corta o município de Teresópolis, com risco ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Os investigados foram denunciados pelo MPF em 2015 e o acordo foi homologado pela primeira vara federal de Teresópolis em setembro do ano passado. São itens que são de extrema importância para a gestão da unidade. Foram dois veículos doados para fazer toda essa patrulha, essa fiscalização, ajudar em todas as atividades da unidade de conservação. Painéis solares para a gente melhorar a nossa comunicação lá na parte alta da montanha, onde a gente tem muitas vezes problemas de pessoas perdidas, incêndios florestais que atingem aquela área e muitas vezes a gente fica sem sinal de celular, fica com dificuldade de comunicação com as equipes que estão em campo. Então esses painéis solares vão ajudar bastante a gente ter uma energia lá para carregar os rádios de comunicação e outros itens necessários nas ações de gestão do parque. Com a chegada dos itens, a possibilidade de implementação de outros projetos, como o do Caminhos da Serra do Mar. Aqui é um projeto de trilha de longo curso, onde a gente conta com a participação dos visitantes e montanhistas percorrendo as trilhas da unidade de conservação e trazendo informações para a gente, muito importantes para a gestão também. Música 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 Música